Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Eu sou o Jefferson, o editor do canal, e eu, Camila e Vitória, para quem ainda não é inscrito, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, para que sempre que tiver vídeos novos, vocês possam estar recebendo sempre novas notificações, tá bom? Gente, hoje é um vídeo que, assim, eu demorei muito para gravar ele, porque eu estava com a minha garganta infeccionada, estava bem inflamada, e como vocês viram no vídeo anterior, eu estou em um novo emprego, né? Então, eu estava com muitas pelotas, muitas, eu não estava conseguindo falar muito. Então, por isso que eu demorei muito para trazer esse vídeo, e também porque eu iria chorar muito. Então, eu reboquei minha cara para eu conseguir gravar esse vídeo para vocês, né amor? É, ela acabou de fazer um sacrifício enorme para ajudar o nosso futuro, entendeu? Isso, para nós podermos crescer. Bom, pessoal, todo mundo sabe imensamente o amor que eu tenho pelos meus bichos, todo, desde o início, quando eu comecei a criar, que eu consegui fazer a chocadeira que deu certo. Então, assim, eu sempre fui muito, extremamente apegada. Eu me apeguei muito, porque quando eu tinha os meus pais, eu nunca pude ter animais, mas a minha mãe, ela não gostava muito. Então, agora que eu tive uma certa independência, eu consegui ter os meus bichos. Porém, infelizmente, depois de um tempo... Ai... A gente mudou, gente. É, pessoal. Aí, o que aconteceu é que a gente mudou e ela teve que fazer um sacrifício enorme de doar os animais dela. Os nossos filhos, né, gente? É, os nossos filhos. Bom, gente, a avó do Jefferson, ela faleceu. Já tem o quê, amor? Já tem uns seis, sete meses já. É, já tem uns seis, sete meses que a avó dele faleceu. E a casa de baixo ficou desocupada. Então, nós estamos reformando ela. Agora, com o meu novo emprego, que eu tô ganhando um pouquinho mais. Então, assim, a gente pensou em reformar lá embaixo e mudarmos pra lá. E é exatamente isso que nós fizemos. Nós demos uma reformada no básico que deu e nós mudamos pra lá. Então, a avó dele faleceu e a casa de baixo ficou pra gente, tá? Foi algo muito difícil, muito difícil. Eu fiquei com as... Com o Nil e com a Charlotte. Fiquei com as tarântulas. O Delta veio, porque o Delta é um xodózinho, né? Pra quem sabe, já viu vídeo meu com ele. Foi uma guerra pra mim ficar com ele. Não foi uma guerra. Foi assim, gente, porque aqui ninguém é acostumado com galo cantando cinco horas da manhã. Eu sou. Eu sou tão acostumado com o inimigo. Então, assim, teve um probleminha na primeira semana, mas vida segue. Ele tá lá embaixo, tá bem. E a última galinha que nasceu na chocadeira também, ela tá com o menino. E as gatas, claro. A rinha estrela, não tem como deixar. Então, a gente ficou com elas. Porém, o restante dos patos, o restante das galinhas, infelizmente eu tive que doar. Foi tudo, gente. Foi tudo muito rápido. Foi tudo realmente muito rápido, porque eu pedi as contas da empresa. E pra não ter que pagar o aluguel do mês, pra mim não ter que ficar mais um mês na casa. E ter que pagar o aluguel, a gente pegou a rescisão e reformou uma parte da casa lá de baixo, pra gente poder fazer a mudança. Eu chorei uns dois dias seguidos. Dois não, ela chorou por volta de uma semana, gente. Ela ficou olhando pra mim, chorando, falando... Que saudade dos meus filhos. Porque quando a gente acordava, todo dia que a gente acordava, a gente escutava eles, né. Aí a gente ia sair no corredor, ficava olhando eles. Ficava olhando o pato... Fazendo assim, direto, pedindo comida. E ela falava, que que foi? Hein, que que foi? Aí ela ficava assim, gente. Tipo, eu não gostei de ter saído de lá, porém, é uma grande vantagem pra gente, porque a gente não vai estar mais pagando aluguel. Aí, com isso, a gente vai conseguir manter um futuro maior no... A gente vai conseguir manter um futuro maior pra gente. Também, não só pra gente, mas pra vocês também, porque vai ter bastante conteúdo no canal. Vai ter conteúdo... A gente vai conseguir gravar mais no final de semana, a gente vai conseguir sair mais. Mas, vou falar pra vocês, que tá sendo difícil. Que olha a carinha dela, pra ver como é que ela tá. Realmente, gente. Olha, assim, no começo, pra mim, até hoje, é um pouco complicado. Tanto que hoje eu acordei e ainda falei pra ele assim. Amor, eu tô com uma saudade dos bichos, de abrir a porta de casa, sabe. E eles vêm correndo tudo pra comer. E eu realmente sinto muita saudade, muita saudade mesmo. Mas uma coisa que eu aprendi, e isso vem da minha mãe, é a gente abrir a mão de algo hoje, pra poder ter algo melhor amanhã. É que todos os meus animais sempre foram como uns filhos pra mim, né. No entanto, ficou a coelha lá na outra casa, grávida. Porque no dia da mudança, ela sumiu. Ela deu 100 filhotinhos, eu não consegui trazer pro canal, porque eu tava no estágio, eu tava muito corrido. Na verdade, ninguém sabia que ela tava grávida. É, ninguém sabia que ela tava grávida. Ai, gente, desculpa. E os seis filhotinhos já estavam todos desmamados, então eu acabei levando pra mulher da agropecuária, pra doação. E fiz a palpação abdominal nela, e ela tava preenha de novo. O meu coelho branco, o... O Pernalongue. O Pernalongue, ele morreu. Eu não sei se foi atropelado, não sei se foi algum cachorro, porque eles estavam tendo muita mania de sair pra fora e ir pro terreno da frente. Tipo, a mesma coisa que aconteceu com a Rin. Vou deixar no card aí em cima, pra vocês verem, quando a Rin, ela foi pega, quando ela foi atacada. Então a gente não sabe se... Ele foi atacado pelo menos um cachorro, ou se ele foi atropelado. Isso. E então eu perdi ele, eu só fiquei com a Lola. Só que a Lola, ela tava fazendo a mesma coisa. Ela tava indo pro terreno da frente, e ela tava preenha. Então ela mal deu cria, mal se que eu tinha deslomou e eu doei, ela tava preenha de novo. E no dia da mudança, ela sumiu. Eu não achei ela. E hoje eu fiquei muito contente, porque a vizinha me mandou mensagem, ainda foi numa incêndia, falando que ela tava lá, que ela, às vezes, ia embaixo de chuva pra dar comida. Eu fiquei muito contente. Semana que vem eu vou ver se eu pego ela, porque ela era pra ela ter vindo. E depois que ela desse os filhotes, eu ia dar uma boa fortificada nela, pra doar ela também. Então eu vou ver se semana que vem eu consigo buscar ela. Mas, assim, realmente é uma coisa que me doeu muito. A Cleo, a minha amiga do recanto da Cleo Pires, eu vou deixar ainda na descrição do canal dela aqui embaixo. Ela compartilhou comigo toda a minha dor, todo o meu sofrimento, quando eu chorei, sabe? Realmente foi muito difícil isso. Mas eu quero estudar. Como eu havia dito no vídeo anterior, eu não sei se eu vou fazer a faculdade, eu tô pensando em fazer um técnico de veterinário, não tô pensando, não quero mais fazer a faculdade, não tô pensando em fazer. Quero que o Jefferson estuda também. Eu vou estudar. Ela tá forçando eu a falar, vai fazer o curso de auxiliar veterinário. Só vou estar na tacada na minha cara, assim, eu falo, toma, estuda, seu bobão. Então, eu quero que ele faça o curso de auxiliar veterinário. No entanto que, quando eu fui contratada pela Enclivepa pra trabalhar no Hospital Veterinário Lada Sul, que inaugurou, era pra ele trabalhar comigo. Só que, por ele não ter nada na área, ele acabou não conseguindo. Porque a Prefeitura exige que tenha algum curso na área. Então, por ele não ter, automaticamente não puderam pegar ele. Então, agora eu tô pegando no pé dele pra ele sair no telemarketing. Porque, gente, ele já trabalha há cinco anos. É, cinco anos sofrido. O que você tem a dizer sobre esses cinco anos trabalhando no telemarketing? Gente, se você puder escolher outra coisa, sai. Sério. Sai. Sai, 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 sai. Não vai mais pra telemarketing, pelo amor de Deus. Sabe qual que é o sofrimento de atender um cliente e de falar Você fala o seguinte, me passa seu telefone fixo e CPF. Ele fala, não tenho telefone. E eu falei, CPF? Passa o CPF. Ele não passa. Realmente, gente, eu que passei três anos e nove meses trabalhando telemarketing é um inferno. Cliente, um pior que o outro. Pra você que é cliente de operadora, Por favor, leia sua fatora, seus band burro. Chega. Tá bom, tá bom. Encerrou. Vamos pra próxima. Outra coisa que aconteceu, gente, no meio da mudança, que a gente acabou indo muito rápido, é a nossa filha, a Rin, ela, na última mudança que teve, na última mudança que teve, ela saiu correndo, tipo, se enfiou debaixo da cama, se escondeu atrás do armário. Ela fez um monte de coisa na última mudança. E nessa mudança, agora... Ela sumiu. Ela sumiu. Ela simplesmente sumiu, gente. Eu não achei ela. Ela simplesmente sumiu. A gente teve que fazer toda a mudança, levar as coisas e depois voltar pro lugar pra procurar ela. Procurei ela, procurei a coelha, só que a minha sorte é que quando eu entrei dentro de casa, que a gente tinha voltado pra dar uma organizada, lavar a casa, eu tinha levado um pouco de ração. Aí, quando eu cheguei, que eu comecei a chamar ela e balançar o potinho de ração, aí ela apareceu. Aí eu já peguei ela e já enfiei dentro da caixa de transporte. Porque a Rin, ela é que nem eu, ela já é cigana, coitada. Pra quem não sabe, o vídeo tá muito longe. Eu fiz um vídeo dela. A Estrela, ela é de um amigo meu que faleceu de câncer. E eu acabei adotando a Estrela. Então, a Estrela é nômade. Ela é que nem eu. Ela tá acostumada com mudança. Porém, a Rin não. Porque a Rin, ela já foi abandonada, né? A Rin, ela tem muito medo de ser abandonada. Toda vez que a gente sai, ela fica mirando na porta. É. Esperando. Então, assim, gente. Esse vídeo é pra atualizar vocês do que aconteceu. Por eu ter mudado, por nós termos mudado, isso não vai impedir de eu estar trazendo conteúdos pra vocês. Porque, como eu havia dito, agora, trabalhando dentro da área da veterinária, eu vou poder trazer várias coisas novas pra vocês, várias novidades. Vai ter um conteúdo bacana no meu dia a dia, no trabalho. Então, eu acho que não vai impedir. Tenho certeza que não vai impedir. a mudança de trazer vídeo pra vocês, tá? Não vai ter só vídeo aqui, mas também vai ter vídeo no Instagram dela. Se você acompanhar no Instagram dela, você sabe que ela já tá montando, que ela já tinha mudado, você sabe que ela já fez um monte de coisa lá. E... não só no Instagram dela, mas também vai ter live, as minhas lives que eu faço também na Twitch, que eu vou colocar aqui na descrição. E também eu vou colocar na descrição a página do... da Grazi, não é teu nome? Ah, é a... da casa de ração. eu vou saber agora, eu vou saber só na próxima vez. Só no próximo vídeo. Só no próximo vídeo. Mas eu vou estar trazendo pra vocês. São os deliciosos Petit Pestiscos da Mille. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E foi um vídeo só pra poder atualizar vocês. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Vitória e Aspet. Beijão, pessoal. Não esquece de se inscrever e compartilhar, tá, gente? É verdade. Se inscrevam e compartilhem. Um grande abraço a todos, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.